Boas pessoal, neste vídeo vou mostrar-vos a solução do problema que lancei em desafio há coisa de uma semana aqui no canal. O problema consiste em partir de uma posição de xadrez normal, chegar a esta posição que vocês estão a ver, aplicando as regras de uma variante fairy chamada Losing Game, cuja tradução para português seria o perde-ganha. Se não sabem ainda as regras do Losing Game, então não vale a pena estarem a ver isto, porque não vão perceber muito, sugiro que vejam o último vídeo do canal onde eu explico as regras e depois então venham ver o problema e a sua solução. Então, isto demorou-me uma semana para resolver, uma longa semana, mas consegui resolver finalmente. Vamos ver então como é que se atinge aquela posição em apenas 10 lances. A primeira jogada das brancas será avançar o seu peão para A4, primeiro lance. Primeiro lance das negras, cabal para A6. Segundo lance das brancas, avançar o peão novamente, peão para A5. Segundo lance das negras, cabal para B4. E agora surge aqui um lance importante. As brancas vão avançar novamente o peão para que mais tarde tenham opção de captura. Vocês já vão perceber. Então as brancas aqui, na sua terceira jogada, avançam o seu peão para A6, porque agora as negras capturam em C2 e as brancas, graças ao lance de peão que eu mencionei, as brancas têm a opção. As brancas não são obrigadas a capturar C2, elas podem capturar o peão negro em B7, permitindo que o cavalo das negras prosiga. O cavalo das negras faz o seu quarto lance e captura o reino em E1. Lembrem-se que nesta variante os reis podem ser capturados, não há cheques, não há nada. Quinto lance, mais uma vez, as brancas têm a opção. Não são obrigadas a capturar o cavalo negro. Então, as brancas capturam a torre negra em A8 e vão promover. E é aqui que está o segredo da resolução. Se as brancas promovessem uma peça convencional, isso seria mau, porque depois, quando fossem as brancas a jogar outra vez, independentemente da peça a que promovessem, as brancas seriam obrigadas a capturar peças negras que depois não poderiam ser repostas e isso impediria de continuar a resolução. Então, reparem que, mesmo que as brancas promovessem a bispo, nada adiantaria, porque quando o cavalo negro capturasse a europeão, o bispo teria que capturar o cavalo e impediria que as negras continuassem. Mas há um segredo nesta variante féria e do xadrez. É que as brancas podem promover a rei. As brancas aqui fazem isso mesmo, promovem o peão a rei. E há aqui um pormenor. Repare-se que as brancas já não tinham rei, mas isso é indiferente. As brancas podem ter nove reis nesta variante, não há problema nenhum. Bom, quinto lance das negras, cavalo captura peão em G2. Mais uma vez, opção de captura. As brancas não são obrigadas a capturar o cavalo em G2, podem capturar o peão em A7. E agora o cavalo negro inicia o seu regresso à casa B8. Mas é preciso alguma sagacidade na escolha do percurso de retorno. Por exemplo, se as negras optassem por retornar via F4, seria muito mau, porque no lance seguinte teriam que capturar o peão branco em E2. Então como é que as negras vão retornar a B8? Vão retornar via H4. Se as te lanças brancas, as brancas estão com um problema. As brancas chegaram à posição ideal, mas têm a torre em A1 e o rei em A7. E têm que se ver livres de anos. Como é que as brancas se vão ver livres da torre? É fácil. Vamos olhar para o caminho que o cavalo negro vai fazer. O cavalo, para se manter longe das peças brancas e não ter que capturar nenhuma peça indesejável, ele vai retornar via G6, E5, C6 e depois B8. Se nós conseguimos pôr a torre branca numa destas casas, a tempo que o cavalo a capture, é fantástico. Vamos então fazer o sexto lance das brancas, torre para A5, com a ideia de levar a torre a E5. As negras continuam com o seu percurso, cavalo para G6. E agora as brancas oferecem a torre em E5. Torre para E5. E o cavalo continua o seu percurso. Estamos perante o oitavo lance das negras. As negras capturam em E5. Falta só as brancas verem-se livres do seu rei. E o rei vai ter que ir parar a B8, que é para o cavalo, quando chegar à sua última casa, captura o rei branco. O pior é que o rei branco, no momento, não se pode encostar a nenhuma peça negra. A única solução para o rei chegar a B8, mas não ter que capturar nada, é, por enquanto, ir a A8. As negras continuam o seu percurso, nono lance, cavalo para C6. E agora, finalmente, décimo lance, rei para B8. Décimo e último lance das negras, cavalo, captura, rei. E cá está, chegamos à posição pretendida em 10 lances. Este problema, tal como a maior parte dos problemas de xadrez, tem muitas quase soluções. Ou seja, são soluções que quase que resultam, mas depois ou falta um lance para conseguir concretizar, ou quando chega ao penúltimo lance, as brancas são obrigadas a capturar uma peça e estragam tudo. Daí que tenha sido tão difícil de resolver, porque há inúmeras maneiras de tentar chegar a isto usando os mais diversos truques, mas todos eles falham em algum ponto, excepto nesta variante. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez e até à próxima.